Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, comigo que está tudo bem, graças a Deus. Meu nome é Odília Terleschi, bem-vindo aqui ao canal Plantando e Realizando Sonhos. No vídeo de hoje eu quero mostrar aqui para vocês 10 plantas muito lindas, simples, mas plantas de muito fácil cultivo para você plantar na sua chácara. Plantas que não dão trabalho nenhum, plantas que você só precisa regar elas assim que você planta para elas pegarem. Depois que elas pegarem, não precisa mais nem regar. Eu falo isso de experiência própria, porque eu tenho aqui na minha chácara essas plantas e eu não moro aqui. Agora eu estou vindo apenas uma vez por semana e quando eu chego aqui não dá para regar todas, porque são muitas e o terreno, a minha chácara é muito grande, eu não tenho condição de regar todas essas plantas. E elas ficam aqui assim, sendo cuidadas pela natureza, são molhadas apenas com o sereno da noite e mesmo assim elas se desenvolvem e ficam lindas. Então gente, mas antes eu quero pedir a vocês que gostam desse tipo de vídeo, que deixe seu like aí para mim, que se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações para ser avisado no meu próximo vídeo, compartilha também nas suas redes sociais, com seus amigos, com pessoas que gostam desse tipo de vídeo. E você que está chegando agora, eu convido você a conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, a visitar as minhas prelistes, se você gostar, deixar o seu like, se inscrever no canal também, compartilhar também com seus amigos nas suas redes sociais. E é isso aí gente, agora vamos para o vídeo? Hoje também eu quero seguir com o projeto Corrente do Bem, divulgando trabalhos de amigos que ainda não são monetizados. Então eu vou fazer essa divulgação no intervalo, conforme eu vou mostrando as minhas plantas aqui. Então gente, agora como eu vou falar para vocês, essa daqui é a primeira planta que eu vou mostrar para vocês, que não dá trabalho nenhum. É uma planta ótima para você plantar aí na sua chácara. Essa aqui é uma mãe de milhares, ela tem outros nomes, tem o nome científico, mas olha gente, eu vou falar para vocês, eu não gosto desses nomes. Eu acho muito difícil, então assim, para não pagar o mico de falar o nome errado, eu prefiro não falar, falar logo o nome comum mesmo, tá? Então eu vou falar assim, mãe de milhares. Essa aqui é a primeira planta, ela não dá trabalho nenhum de cultivar, eu plantei uma vez aqui, e as sementinhas dela que fica aqui na ponta da folha, olha, olha, tá vendo aqui, olha, essa sementinha aqui, olha, ela cai no chão, já enraíza e já vira uma mudinha, e depois vira assim, vira um canteiro assim, olha, como está o meu aqui, olha, eu vou vir bem de longe para mostrar para vocês, olha, olha que coisa mais linda que está isso, gente. Então, gente, a primeira amiga que eu quero divulgar é a nossa amiga Léo, do canal Léo Plantas Encantos da Natureza. Eu vou deixar o link de todos os amigos, todos os cinco amigos que eu vou divulgar hoje. Então, gente, essa nossa amiga Léo, ela tem um trabalho muito lindo, ela tem plantas muito lindas, tem dicas de cultivo, tem um trabalho de reciclagem muito grande, ela tem muitos vasos lá reciclados, que ela mesma fez, que ela mesma criou, e tem lá no trabalho dela. Então, gente, eu gosto muito do trabalho dela, vale a pena conhecer, se você ainda não conhece, vai lá conhecer o trabalho da nossa amiga. Ela é um amor de pessoa, é uma amiga muito fiel, vem sempre nos trabalhos da gente, vê o vídeo da gente, deixa comentários lindos. Então, gente, a segunda planta que eu quero mostrar para vocês, que é uma planta de muito fácil cultivo, para você plantar aí na sua chacra, vale a pena, porque você não tem trabalho nenhum com ela, é uma planta que não tem tempo ruim, uma planta que você pode cultivar ela no sol pleno, na chuva, no sol, no tempo, ela não dá trabalho e ela é muito linda. Olha aqui, gente, esse pé de dalha, olha a quantidade que tem de dalhas nesse pé. Olha essa daqui, gente, olha o tamanho, olha o tamanho dessa dalha, gente. Olha isso, vou mostrar de longe, sim. Gente, só esse pé aqui, está com sete dalhas. Olha que coisa mais linda, gente, vê se não vale a pena plantar, ter uma planta dessa na sua chacra. Gente, agora também eu quero divulgar mais um trabalho aqui, de mais uma amiga muito legal, que é a nossa amiga Ana Lúcia, do canal Ana Lúcia e Joel Rosendo. Ela também tem um trabalho muito lindo, tem muitas plantas lindas, tem dicas de cultivo, tem vazinhos reciclados, muito lindo que ela faz, que ela prepara, dos projetos que ela participa. Ela é uma amiga muito fiel também, que está sempre nos trabalhos da gente, sempre dando o maior apoio, vê o vídeo, faz comentários lindos. Ela é um amor de pessoa também, gente. Então, eu gosto muito do trabalho dela e eu recomendo. Vale a pena, se vocês não conhecem, vale a pena vocês conhecerem. Vão lá, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Agora, gente, eu quero mostrar para vocês mais uma planta, uma planta que é muito linda, que se forma uma árvore. Olha o tamanho desse tronco dessa planta, gente. Esse aqui é o hibisco, cor de rosa. Olha que coisa mais linda esse hibisco. Olha isso. Vê se não vale a pena, gente, ter uma planta dessa na sua chácara. E é uma planta, gente, também que não precisa, não dá trabalho nenhum. Eu reguei essa planta aqui quando eu plantei ela, até ela pegar. Depois que ela pegou, gente, olha, e vai embora. Olha o tamanho que está isso. E cheia de flores, gente. Ela fica com flor o ano inteiro. O ano inteiro ela fica florida assim. Olha, aqui tem, ali tem mais flores. Ali em cima. É assim, ó. Flores fechando, secando, como essa, e flores abrindo. É o tempo todo assim. Ela está cheia lá em cima. Ela está cheia de flores, de botões, de flores que já estão secando, já estão se desmanchando, e flores abrindo. É assim o tempo todo, o ano inteiro. Essa aqui é mais uma planta de muito fácil cultivo. É a terceira que você pode ter na sua chácara, que ela não dá trabalho nenhum. Agora, gente, eu quero divulgar mais um trabalho de mais um amigo. É o meu irmão, o Mário Terlesch. O nome do trabalho dele é Mário Terlesch Horta e Natureza. Ele está começando agora, mas ele já tem vários vídeos lá, tá? O trabalho dele é bem diversificado. Ele também tem plantas, mostra a horta dele em cima do telhado. É a coisa mais linda a horta dele. Ele também tem receitinhas, tem parte de culinária no trabalho dele. A última receitinha que ele postou foi de uma conserva de um ovo de codorna. Uma delícia, muito maravilhosa. A receita, eu gostei muito. Então, o trabalho dele é muito bom. Eu gosto, eu conheço e eu recomendo. Vale a pena. Não é porque é meu irmão, não, gente. Sou suspeita a falar. Mas ele tem um trabalho muito bom. Ele começou agora e está saindo muito bem. Estou gostando muito do trabalho dele. E eu quero pedir a vocês com muito carinho. Vamos lá dar um apoio para ele. Porque ele está começando agora. Todos nós sabemos que o começo da gente aqui na plataforma é bem difícil, né? Então, como ele está começando agora, eu peço a vocês com muito carinho um apoio especial para ele. Tá bom? Agora eu quero mostrar para vocês também mais uma planta que é de muito fácil cultivo. Ela não dá trabalho nenhum. Eu amo muito elas porque elas são muito fáceis. Apenas reguei elas quando eu plantei aqui. depois que ela pegou eu não precisei mais regar. Ela fica aqui e ela molha com o sereno. Inclusive, ela está toda cheia toda molhadinha, olha. Do sereno da madrugada. Do sereno da noite. Olha que linda. Elas não estão floridas hoje. Mas elas sempre que eu chego aqui elas estão floridas. Fica uma coisa mais linda assim. Isso aqui é uma rosa cor de rosa. Muito linda. É uma planta de muito fácil cultivo que vale muito a pena você plantar. Você ter na sua chácara. Porque ela não vai te dar trabalho nenhum. O único trabalho que eu tenho aqui é de podar ela, de limpar. De cortar as rosas depois que florescem, que secam, que murcham. Aí eu vou e corto e tiro. O único trabalho que eu tenho com a roseira é esse. De podar, de cortar isso. Olha aqui que linda, gente. Essa roseira. Isso aqui é uma rosa vermelha. Ela não dá trabalho nenhum. Eu só molhei ela quando eu plantei. Aí depois que ela pegou, gente. Ela se desenvolveu que é uma beleza. Aqui tem mais botões. Olha aqui. Já desabrochando. Olha que linda. O único trabalho que a gente tem, pessoal, é podar ela. Eu podo sempre ela na lua nova. Podar e cortar também esses botões assim. Depois que ela floresce, eu vou e corto e tiro. Esse aqui eu vou cortar hoje. Vou fazer uma limpeza aqui nela. Então, gente. Aqui tem também essa jiboia, né? Que é uma planta de muito fácil cultivo. Mas é uma planta de meia sombra. Que você pode plantar na sua chacra. É uma planta que não tem, não exige cuidados, não exige um substrato riquíssimo. Ela é uma planta simples. Você pode plantar ela num substrato comum mesmo. Que tiverem na sua chacra. Não precisa adubar. Não precisa regar. É uma planta que cresce assim, sozinha, sendo cuidada pela natureza. E fica muito linda, muito maravilhosa. É uma planta que não dá trabalho nenhum. O único problema, gente, é que os bichinhos costumam vir e furar ela. Pode ver que ela está bem furadinha aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Olha o tamanho dessa fura, gente. Essa fura está do tamanho da minha mão. Então, gente, agora eu quero divulgar mais um trabalho. Que são o trabalho de duas irmãs. Da Rosa e da Mel. O nome do trabalho delas é Quintal da Rosa e Mel. Elas têm um trabalho muito lindo. Bem diversificado. Elas mostram as plantas lindas. Elas têm dicas de cultivo. Elas mostram a horta delas. Algumas frutíferas que elas têm no quintal. Muito lindas. Elas têm parte de culinária no trabalho delas. Elas têm receitinhas. Várias receitinhas dá. Várias receitinhas simples. Deliciosas. Elas são amigas muito fiéis. Elas vêm no trabalho da gente. Vê o vídeo da gente todo. Faz um comentário lindo. Eu gosto muito do trabalho delas. E eu recomendo. Vale a pena, gente. Se você não conhece, vale a pena você conhecer. Tá? Agora eu quero mostrar pra vocês também mais uma planta de muito fácil cultivo. Que você pode ter aí na sua chácara. Que você pode plantar. É uma planta que não dá trabalho nenhum também. Não exige cuidados. Você pode plantar ela em qualquer substrato. Você não precisa ficar regando ela. Você pode plantar ela e deixar ela. Como a minha aqui, ó. Ela só molha quando chove. E com também o sereninho da noite. Da madrugada, ó. Pode ver que ela está bem úmida aqui, ó. Ela está bem úmidazinha. É esses coleus, gente. Esses coleus são maravilhosos. São plantas de muito fácil cultivo. E plantas muito lindas, gente. Muito ornamental, olha. E esses coleus são tão maravilhosos que você pode cultivar ele tanto em sol pleno como também em meia sombra. E nos dois ambientes eles se dão muito bem. Agora, gente. Eu quero mostrar pra vocês mais uma planta de muito fácil cultivo. Que vale a pena você ter na sua chácara. Essa planta linda e maravilhosa é o antúrio. Essa planta aqui ela é uma planta de meia sombra. Ela é uma planta que você tem que ter aí na sua chácara num lugar de meia sombra. Ela não pode ficar no sol porque ela não suporta sol. E é uma planta também que não exige muitos cuidados. Eu plantei ela aqui nesse vazinho, né. Eu apenas peguei o substrato daqui que tem aqui que já é enriquecido mesmo com matéria orgânica, né. Plantei ela aqui apenas coloquei plantei nesse substrato e deixei ela aqui. Aí eu molho ela uma vez por semana apenas quando eu venho aqui. E aí ela fica assim ela está linda aqui. Olha como ela está linda. Olha o tamanho das folhas dela. Olha aqui, olha. Olha. Como ela está linda. Ela está aqui. Olha que tamanho dessas folhas. Ela está linda e está com flores, olha. Aqui tem mais. Olha. Tem mais botões aqui, olha. Essa aqui está quase desabrochando. Então, gente. Olha que planta linda. Não pode deixar ela no sol. Sol direito. Ela é uma planta de meia sombra no lugar que ela está aqui, olha. Vocês estão vendo? Ela está embaixo de uma árvore, olha. E ela está linda e maravilhosa. Então, gente. Aqui também eu tenho essa begonha. Essa aqui é uma planta de sol pleno. Você pode ter ela aqui no sol. No sol pleno direto. Gente, isso aqui é uma das princesinhas aqui da minha chácara. Essa begonha, ela floresce o ano inteiro. Olha aqui como ela está a coisa mais linda. Olha. Eu tenho vários vídeos aí no canal que ela está linda. Eu tenho um vídeo que eu fiz. acho que foi dos mil inscritos. É. Do meu primeiro carro. Está a coisa mais linda ela. Eu fiz o vídeo aqui na frente dela. Tem vários vídeos aí no canal que eu fiz na frente dela. Gente, essa begonha é muito linda e de muito fácil cultivo. Também eu plantei ela aqui. Eu reguei ela apenas no início até ela pegar. Depois que ela pegou, ela se desenvolveu assim que é uma maravilha. sempre cheia de flores, sempre linda. Não precisa ficar adubando, não precisa ficar regando. É uma planta maravilhosa que vale muito a pena você ter aí na sua chácara. Essa você pode plantar no sol pleno. É um tipo de begonha que resiste sol, que não tem tempo ruim com ela. Agora eu vou divulgar o último trabalho de hoje que é o trabalho da nossa amiga Glaucia do canal Meu Quintal Agroflorestal. Ela tem um trabalho muito bom, tem muitas dicas de cultivo, mostra plantações que ela tem na chácara, as frutíferas dela, tem dicas sobre podas, mostra a horta dela, tem muitas plantas lindas lá. Ela também tem parte de culinária no trabalho dela, tem receitinhas deliciosas, tem receitinhas vegetarianas, tem muitos pratos, muito fáceis de fazer, muito delicioso. Então, se você ainda não conhece o trabalho da nossa amiga Glaucia, vão lá conhecer, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu gosto muito e eu recomendo. Aqui também eu tenho essa planta aqui, ela se chama vinagreira. ela também é uma planta de muito fácil cultivo, ela pode ser cultivada no sol pleno, ela é uma planta muito linda, muito maravilhosa. Eu tenho ela aqui e eu gosto muito dela. É uma planta que não exige cuidados nenhum. Ela não dá trabalho nenhum. Ela é de muito fácil cultivo, então vale a pena você ter também essa planta na sua chácara. Agora eu vou fechar aqui com chave de ouro, aqui nessa buganville. Olha que planta linda e maravilhosa, gente. Olha como está florida essa belezura. Essa aqui é a décima planta. É uma planta de muito fácil cultivo. Você pode ter ela na sua chácara, não dá trabalho nenhum. Tá? É uma planta que você pode plantar ela no sol pleno. Ela não tem tempo ruim, gente. Olha, que eu saiba, eu nunca adubei essa planta. Apenas quando eu plantei ela, que tem uns quatro anos já. adubei somente quando eu plantei. É uma planta que não precisa regar, não precisa ficar adubando. É uma planta que não tem frescura. Gente, eu gosto de plantar sim. E quero deixar um beijo no coração de todos. Vocês que já estão comigo, vocês que estão chegando agora. Que Deus abençoe vocês de uma forma especial. E é isso aí, gente. Tchau, um abraço. Fiquem com Deus. Até o meu próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.